Galera do Planeta Verão, eu acho que depois dessa saída aí, eu nem preciso falar quem tá sentado aqui, né gente? Banana Split, olha só que beleza! Que beleza tá com sorvete! Vamos conversar com cada uma. Diga por favor o seu nome mesmo. Eu sou a Mônica. Mônica. Eu sou a Mariana. Mariana. Eu sou a Adriana. Adriana. E eu a Sandra. Quem é solteira aqui, quem é casada? Todo mundo namora. Ah, namora. Eu sou noiva já. Já tô há dois anos e meio. Me pretendo, finalzinho de 2001, quem sabe. Eu tô há quase quatro anos namorando e nada de noivado. Eu tô namorando, mas é muito pouquinho tempo, né? Pra dizer se é certo, né? Pra dizer se é certo. Eu tive um noivo que pra mim ia ser meu marido, mas infelizmente. Mas como é que rola nisso daí? Por exemplo, a profissão de vocês é uma coisa assim que exige bastante da beleza de vocês. Dançando e tal, cantando. A sensualidade é muito forte. Deve rolar assim muito ciúmes pras pessoas que chegam perto de vocês. Tudo bem que elas já chegam sabendo da profissão de vocês. É claro. Ninguém vai entrar de gato no navio e ficar dizendo ou essa profissão ou eu. Porque se o cara já chega perto de vocês, já sabe que não rola, não rola. É o contrário. O meu namorado tem ciúmes de mim, mas eu sou muito mais ciumenta que ele. Quantos dichos vocês já gravaram? Assim, vamos... Banana Split, porque eu sei que tiveram... Como tem o lance de Paquita, de Paquita Geração, Undo... Essa é a terceira formação. Terceira formação. Nós estamos agora no segundo CD, que está sendo lançado agora, com essa música nova, que está estourada na Espanha inteira, que é levantando as mãos. Se Deus quiser, Papai do Céu vai iluminar. E aí, me fala uma coisa. Vocês falaram que quantas gerações ou quantas formações já foram feitas de Banana Split? Essa é a terceira. O Banana Split existe há mais ou menos uns 10, 11 anos. O Banana Split. Essa formação está há 3 anos junto. Qual foi o mico que vocês já pagaram? Já arrebentou a roupa de vocês na hora do show, na hora de dançar? Já, que já quebrou o salto de ter que dançar com... Eu dancei com o salto colado na saia. Os dois sendo que... O salto entrou dentro da roupa e eu lá. Dançando, tá... Aí, Mariana, do meu lado. Aí, eu fui dançar o salto. Tinha uma parte da coreografia que fazia assim. Menina, aí o salto entrou dentro da saia. Eu assim. Ai! Aí, a Mariana veio e... Tinha, né? A Tânia foi tirada muito risada. De acessório grudar na roupa da outra. Minha pulseira. Minha pulseira enroscou na saia da Mônica. E ela assim. É uma coisa. E ela não se importava comigo. A Mariana... Sabe o quê? O nosso show, o antigo, ele tinha 5 biombos. E a gente fazia toda aquela coisa sensual, de não trocar de roupa, mas tinha um monte de acessório. E eu não sabia que tinha colocado um retorno atrás do meu biongo. Nós entramos no palco. Quando eu fui para a primeira música, eu derrubei tudo. Não, eu fiquei olhando. Aí, tem que parar tudo, derrubar tudo. Eu fiquei olhando a Mariana toda bonita lá atrás, com o... Cadê a Mariana? Ela tá lá no chão. Não, ela ia tudo em cima de mim. E assim, eu falei, nossa senhora, que mergulhada. É muito engraçado. A gente se diverte muito. Agora, fala da alimentação de vocês. Vocês têm cuidado para não engordar? Vocês fazem ginástica? O cuidado também de cabelo e pele? Para vocês viajarem, por exemplo, vamos passar um final de semana numa ilha. Vocês levam uma boa bagagem? Nossa! Você vê lá em cima. Você vê a nossa. Eu perguntei aqui para o Claudinho. Claudinho, o que você leva? Ele falou, ah, não pode deixar de ter meu fio dental e minha pasta de dente. Eu fiquei pensando, pô, que bom. O cara só vem, porque agora... Ele nem penteia direito o cabelo, nem fala de sabonete, mas fio dental e pasta de dente. E o que não pode faltar a um de vocês? Tudo. Olha, nós chegamos aqui, eu fiquei com vergonha até. Quem ir para o cabelo, para... Maquiagem. Maquiagem, filtro solar, pasta de dente, fio dental também. Eu tenho mania de muitos sapatos. Até numa ilha você levaria assim? Se você sonhou, que eu tenho um rissão de sapatos. Bota aqui, Xuxa. Tem bota, salto, tênis. Tudo. Tem que sonharia eu trouxe de sapato. Adoro. Eu fico assim. E depois, na hora, se eu lembrar e esqueci em casa? Não, tem que levar. Ah, então. Falar assim, Adriana, para que tudo isso de roupa? Mas a gente só vai ficar um dia, dois dias. Falo, gente, se eu não puder colocar as roupas e falar assim, é essa. Se eu não tiver opção, eu fico perdida. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para vocês, que é o seguinte. Se eu perguntasse para vocês de música, que é uma coisa que é da vida de vocês, qual é a música que poderia agora simplificar, sem dizer, o momento que vocês estão passando? Uma música que diria, essa é a nossa música agora. De alegria, de transição, de crescimento como profissional, tem? Será que é? É, com certeza. É do momento. Com certeza. Mas a gente tem uma música que marcou muito para a gente, que foi a Tão Só Se Vive Uma Vez, né? Que nós trabalhamos bastante lá na TV. É muito marcante. E é muito conhecida, a galera toda gosta. Inclusive, a gente não tira ela do show, em hipótese alguma. Que fala que só se vive uma vez. Por isso a gente tem que aprender a tudo. Eu acho que é, tá dizendo, açúcar moreno. A açúcar moreno, não é aquela que? Só você vive uma vez. É, que também é. Ai, eu adoro essa música. Só você vive uma vez. Ai, legal demais. Muito boa. Legal. Então, gente, olha só. Nosso planeta é verão, que só você vive uma vez. Então, se só se vive uma vez, a gente tem que aproveitar. A conversa aqui foi muito boa, mas tem muito mais para vocês. Como eu falei para vocês, está quente, está gostoso. Gostoso com uma babamã no split para vocês. Mas tem muito mais no nosso planeta verão. Agora eu vou pedir para que elas se juntem aqui. Vou até sair de perto para mandar um beijo para vocês que estão em casa. Louco de vontade. Louco de vontade de estar aqui com a gente. Mas só vão sentir o sabor de beijo. O sabor de banana. Vai, ó, ó. Feche nela e olha esse beijinho para vocês que estão em casa. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha.